Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de Mundo Dinossauro aqui no canal E eu tô aqui com o Mano Beacons E aí cara, beleza? E o trike dele Eu também, cara, beleza? Se a gente pede meus bichos, toda vez que tá matando eles Eu? Que absurdo, mano Nunca faria uma coisa dessas na sua vida Eu vou lá na outra base ver se o outro morreu Isso, 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 isso Onde é que você botou ele pra nascer? Ali Ah, ele tá aqui, ó 87%, cara Toma ele pra você, fica perto dele Eu não consigo, só quem botou o ovo Eu não boto o ovo Eu não consigo, ah, é do Jurassic, boa Muito mal Nasceu Oxi, que som que é isso? Ué, não é do tamanho da palma da mão, não? Ele ia desanimar Olha o coçado na cabeça Interessante É seu, ó Na hora, olha o coçado na cabeça As animações do bicho ficaram muito top, galera É o seguinte, a gente atualizou o mod Você fez uma boa O que tem uma mochila aqui, cara? O que tem coisas dentro da mochila aqui, Bacon? Eu não sei o que aconteceu aí não, cara Eu acho que essa mochila era minha Eu acho que essa mochila era minha Eu não sei o que aconteceu aí, cara Alguma coisa aconteceu Eu tenho quase certeza Que essa mochila era minha Ok Deixa eu fechar esse negócio aqui com Alguma coisa Só pra eles não fugirem, né, mano? Caraca, mano O cara Meu Deus do céu, Bacon O cara vem aqui Depois de anos E estraga o bagulho Pois é, mano Aí não dá, produção Cara, aqui tinha outros bichos, mano Tinha aí Ó, o pack Ó, tinha aquele dali Tem esse daqui Agora tinha três bichos aqui antes Eu lembro Tô vendo Três só Agora tinha Tinha que ter quatro agora, né, mano? Calma Calma que eu tô procurando Ó, um Cadê o quarto bicho daqui? Dor Tem o três ali Qual era o quarto bicho? Não sei Era um bicho amarelo Ele morreu de fome Era um bicho Não sei agora Tá Ele morreu de fome Então é o seguinte Todos os bichos do mod Fossils Viraram bebês Como vocês podem ver Tá todo mundo bebezinho Menos o meu terceirato Por isso que ele já Tomou anabolizante É, já tomou anabolizante já E Todos os T-Rex Do mod Iam desaparecer Ou seja O nosso T-Rex Que a gente tinha Sumiu Então Nada mais justo Do que, né Tira Do Jurassic É do Jurassic Crab Não, é do Do Fossils É do Fossils Que a gente tinha Correto? Correto, cara Holy shit Peraí, filho Deixa eu sair daqui Eita porra Daqui vai dar merda Isso aqui, mano Ele era um pouquinho menor Ele era um pouquinho menor Ele era menos bravo Ele era menos bravo Eu acho que a gente Tem que tentar Tamar ele, cara Vai lá, cara Boa sorte O que a gente Precisava pra tamar mesmo? A gente precisava Do Anubis Cadê o Anubis? Tá lá na alta base, velho Tá, a gente precisava disso Eu não lembro, não A gente precisava De mais o que? Disso daqui Eu quero isso daqui Beleza Tem que deixar ele Com vida baixa Olha, que maneiro Ó, a gente precisava Do Anubis Tá lá na alta base Peraí, fica aí então Doze dias de vida Não, mas ele já tá adulto Deixar ele com quatro corações Dois de vida Tem que ser forte, ok E usar Ele vai Entrar no modo de dormir Ele vai dormir Daí se usa o escarabinho E pronto Tá domado Seu bichinho Calma, que eu tô procurando Ó, tem uma escarabijinha aqui Fechou Tá Então só tem que bater nele É, tem que deixar ele correr de vida Tá, então peraí Que eu vou Quatro corações Eu já vou organizar aqui O comitê de De luta Tá tocando alguma coisa aqui Tá tocando Tá, então você vai tomar uma dentada, né? É, o interessante é que ele tá de olho em mim Então você pode se aproveitar disso Oh, oh Nossa, tá muito fácil Assim, tá muito... Ai, ai Que que é isso? Peraí Holy shit Opa Tá, tá com cinco de vida Tá com cinco de vida Ah, é dois mil Só usar o escarabijinho Usei Acho que você domou Sei lá E eu peguei as escarabijinhas de volta Poxa Tá, do... Do fóssils Owner, back's lock Muito bom, cara Pronto, cara Mas eu acho que você tinha que ter ganhado uma conquista aí Mas ok O mob está feliz Não vai me atacar Eu posso montar nele? Ai, ai, ai Ow, ow, ow Como é que eu monto nele? Não dá pra montar nele Ele comeu... O que que ele comeu, cara? Ele comeu o escarabijinho Eita, porra Eita, porra Sai de perto de mim Travei Travou Você nunca mais irá sair daí Ele travou no bagulho Esse é a maldição do Rex, cara Uma vez sentado Nunca mais sairá Que isso, meu jovem Tá, deixa eu tirar essa música aqui já Deixa eu botar outra Eu acho que tinha que ser essa Quando eu tava batalhando com ele Eu acho que eu tinha que ir com uma espada mais fraca Porque essa daqui tava muito forte Exato Meu terceirato vai fazer mais forte que esse lixo aí Tá Então é o seguinte, galera A gente tabou O Rex Que A gente já tinha ele Ele só sumiu Porque a gente atualizou o mod Agora o mod tá na versão Não sei Na versão 7.3.2 Se eu não me engano A gente tava na versão 7.1 Ponto Alguma coisa Então Quando você ver o changelog lá Você vai ver que o Rex Realmente desaparece Vocês sabem que a gente tinha o Rex Então não adianta ficar chorando nos comentários Falando que a gente puxou não E é o seguinte A maioria dos caras Falaram pra gente A maioria dos comentários Dos caras, ó Falaram pra gente Que a gente tinha que ficar Com a base do gelo Só que teve bastante gente também Que falou que a gente Tinha que ficar com as duas Então É isso aí Eu tô meio que dividido, cara Por quê? A gente tá morando no centro do deserto O Edson vim pra cá A gente tá morando no centro do deserto E no centro da neve Se fosse pelo menos Tipo Um bioma assim Divididozinho Entre neve e gelo Até tudo bem Que aí a gente botaria os do gelo aqui E os de não gelo Do No bioma de não gelo Então Só que como tá Tá desse jeito Eu acho que é melhor a gente Ficar com as duas bases mesmo Tá bom do jeito que tá Os bichos que tá lá Não faz diferença aqui Sacou? Acho que até Porque a maioria vai morrer Se a gente botar eles aqui, cara Então Deixa eles lá Minha, mano Tá Ô Bacon Oi Eu estou arrumando meu 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 Ok Por quê? Eu vou ver aqui Eu queria fazer esse Titanos, mano Porque você falou que ele é grande, né? Não, não Eu descobri que não Era só ilusão Era só o nome? Era só o nome Titanes Era só o nome de Titan Então não é grande É, exatamente Tá ok Não é grande Beleza É só É, ele é Titaninha Só queria saber só Cara, a gente tem o O Tiranossauro Peraí, o que você tentou botar, mano? Eu? Tiranossauro Rex 100% E o Velociraptor E o Velociraptor Vocês tentam botar eles 100%? Não Você botou os normalzinhos Eu boto Sim, 100% Os dois, 100% É, galera É, galera Realmente Vocês pediram pra gente fazer o Indominus Rex Não tem como fazer Eu tô botando o Tiranossauro E o Velociraptor juntos Não tá dando pra fazer, cara Os dois estão 100% Com o DNA aqui do Jurassic Craft Se eu botar Tiranossauro 25% Tem algum Velociraptor aqui? Não Não tem nenhum Velociraptor Tava querendo ver se a gente botava um Velociraptor 50% E um Tiranossauro 50% Pra ver se ia Uai, quais DNAs que a gente tem aqui? Não tem aí Só tem um Tiranossauro 25% Ixi Não precisaria de 2,25 Precisaria de É, precisaria do Raptor 25 Precisaria do Raptor 50 e do Rex 25 É Pra gente testar Porque não dá pra puxar aqui, cara Se a gente puxa o DNA do T-Rex aqui Ele vem com qualidade 0% É, sei lá, né É, então a gente teria que farmar um pouquinho Os fósseis Do Jurassic Craft Que eu não tava Resolvi meu problema Tá, resolve teu problema aí Que eu vou dar uma olhada aqui Tá, resolvi, cara Então vamos na caverna aqui Enquanto isso Vamos dar Ah, eu também fiz outra coisa que o pessoal pediu Olha a outra coisa Olha como é que ficou Olha como é que o T-Gro de dente de sabre ficou, mano Pode virar um T-Gro? Virou Aí não tem graça, pô Não, mas antes ele tava muito feio Não, ele era um T-Gro de dente de sabre Agora ele é um T-Gro Oh, shit João 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 Beleza Tá, tá tudo morto João Tá, vamos dar uma olhada aqui Porque eu sei que tem bastante fóssil Do Fossil Zen de Arqueologia aqui Que eu deixei pra trás, cara João Ah, mano Os bichos veio tudo no tamado Sério? Sério Tô aqui crescendo o bichinho à toa Inclusive O meu sumiu, né? Só tem um aqui Ah, mas não faz a diferença Tá Antamado ou não, mano Ah, não Tá aqui Ai Vamos dar uma olhada aqui Nos level 50 No level 12 aqui Ó Existe Ember Ó o dodôzinho aqui Copper Copper é da mesma coisa Ó De que ember Emberstone Tá As emberes, cara São Redondinhas assim, ó Dá uma olhada aqui Tá vendo? Não é ember não De que ember Tá vendo como é que é? Puxa, passei na frente de várias emberes Tá Eu também Tá suave Porque eu também passei um milhão de ember Na frente de um milhão de ember Esse Copper Water quase igual aqui Como é que faz? É, não faz Quase igual, não é? Tá Não, mas Ele é quase Cara, os nossos objetivos aqui são Os, os fósseis do Fósseis do E do Jurassic Que isso? não é do ué? Eu vou continuar, cara. Ai, ai, cara. Que isso? Socorro, uma bruxa me dando bruxadas aqui. Porque era você? Aff, esses copos, olha, é tudo igual aqui, mano. Você quer troll demais. Que mod 1. Que isso? Olha lá. Laser. laser meu cheater já foi meu laser já foi meu cheater já foi nunca fiz isso sei holy shit sai de mim rapaz esses bichos não erram a flecha não erra você ta no céu ali aí po pegando várias embers isso dai pegando várias aqui também pegando várias copper ore ta essa caverna aqui é muito boa essa caverna aqui é muito boa ai o bom do ember é que ele é do jurassicraft então tem a chance de vir os dnais 100% o único ruim é que sempre vem 100% esse é o único ruim ah então não resolve nosso problema endominus rex não endominus rex é só com os fósseizinhos aqui mas eu acho que o endominus rex é do jurassic mas é do jurassic então mas uma versão mais recente do jurassic pra versão 1.7 tá na versão mais recente do também a gente baixei a versão mais recente do do fósseis e do jurassicraft pra versão 1.7 galera cadê que que a gente temos aqui cadê que que a gente temos aqui humm o shit pega fogo ai seu otário acho que o bacon já passou por aqui tenho quase certeza absoluta eu já passei por aqui aqui eu também já passei cara eu não vou é eu só tô com dois fósseis o que que foi cara o que que foi cara o bacon olha pra trás olha aqui que eu tô na mão que isso rapaz galera vou finalizando o vídeo por aqui espero que vocês tenham curtido eu não sei se a gente vai ficar aqui caçando mais fósseis pra tentar fazer o endominus rex mas nos digam aí nos comentários se a versão mais recente da 1.7.10 tem o endominus rex cara que aí vai ficar mais fácil pra gente então é nóis valeu é porque a lógica a gente fez né mas não funcionou que é botar os dois 100% na mesa agora a gente vai tentar botar os 50 e 50 pra ver se vai mas fora isso valeu valeu é nóis e fui alô e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí